Fala rapaziada, beleza? Andepj na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma futucada. E pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para seus amigos. E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda, ainda continua com aquela mega promoção. Tá preço congelado. Por apenas 40 reais você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato comigo pelo e-mail, tá bem aí na descrição do vídeo. circuitativobrasil, arroba gmail.com, circuitativobrasil, arroba gmail.com. Lá você vai falar diretamente comigo. E pra você que tá procurando VST e fica igual um doido pela internet caçando, o PJ abriu um site e tá bem aí na descrição do vídeo também o link pra você baixar. Vai lá, faça uma visita. Vídeo aula de hoje. Hoje eu tô trazendo aqui o Smart Comp 2. Um novo lançamento da Sony Blay. Um compressor de inteligência artificial que serve para novatos, tá? Pessoas que não têm tanta experiência. E pra aqueles também mais experientes que querem polir bem o áudio. É um compressor multiuso que serve pra todos os cenários. Seja masterização, mixagem, tudo que você encaixar ele, você com certeza vai ter ferramentas pra trabalhar o seu áudio. Olha que maravilha, hein? E é um compressor que tá sendo muito falado lá fora e já foi aprovado por vários produtores. Muito legal isso aqui. Prático, rápido e eficiente, que é o mais importante. Vamos lá então. Vamos conhecer um pouquinho aqui do Smart Comp 2. Vamos lá? Vamos lá então. Aqui em cima você tem a leitura da inteligência artificial. E você também já tem aqui algumas compressões prontas, tá? Que você pode estar usando. Seriam os presets dele, né? E você também pode fazer essa leitura universal por aqui. Assim que você solta o áudio, aperta esse botão, ele vai comprimir pra você. Seja uma guitarra, um baixo, uma mixe, preparar pra masterização, o que você quiser. Você que não tem tanta experiência, é uma ferramenta ótima pra você trabalhar. Esse Smart Comp 2, beleza? Logo abaixo aqui temos o Rachel, Threshold, Releasing, tá? Que você pode deixar no automático também, se você não tiver tanta manha, tá bom? Que ele trabalha automático ali. Temos o ataque do lado de cá. Aqui temos a curva do Ni, tá? Que você pode fazer algumas curvas bem exóticas aqui, pra você comprimir o seu áudio, beleza? Do lado de cá, a gente tem a característica do compressor, paralelo, balance, balance mid, né? Temos até o Noise Gate aqui, bem legal isso aqui, tá bom? Logo aqui embaixo, temos também o equalizador, que seria o equalizador do Sidechain, ó. Bem bacana isso aqui. Você pode estar modelando por aqui também. No caso aqui, eu quero mais aberto, eu quero total, e aqui eu quero fazer umas curvas, ó. Bem legal, você consegue fazer aquela curva na onda da compressão. Isso aqui é muito interessante, tá? Ajuda muito a modelar mais o seu áudio. Muito bacana isso aqui, tá? Vamos lá, então. De repente, você quer comprimir só aquela parte ali do agudo. Então, você tem essa curva aqui que pode te ajudar, tá bom? Logo após aqui, quando eu faço a leitura automática, né? Eu tenho aqui um gráfico que aparece, aonde eu posso baixar aqui, esse, tá de 20k a 20hz, né? Eu posso diminuir, tá bom? Pra comprimir só onde eu quero. Então, eu tenho essa possibilidade aqui também. Logo do lado de cá, na saída aqui do áudio, eu tenho aquele automático, né? De volume, que quando eu vou comprimindo ali, ele vai me dando a cadência pra não perder, pra não ficar mais baixo o áudio, pra eu poder ter a sensação de como tá ficando. Bem legal isso aqui também. Logo após, aqui no meio, a gente tem aquela divisão de um compressor total, né? Trabalhando total. Ou meia-meia, onde você pode fazer uma compressão paralela, tá bom? Muito bacana. Ou seja, não tem muito o que falar, é só você olhar e sair futucando, que com certeza você vai achar tanta ferramenta aqui, que dá pra trabalhar todo tipo de cenário. Isso é bem legal pra um compressor. Então, por isso, o Smart Comp tá sendo bem comentado lá fora. Vamos soltar um som aqui, pra gente ver como é que fica, beleza? Eu tenho um preset que eu já fiz aqui, de compressão, nessa música que eu tô trabalhando. Ainda, tá? Só tem um violão, guitarra e bateria. Ainda falta baixo, falta voz, falta um montão de coisa. E eu vou usar a inteligência artificial primeiro, depois eu vou usar a compressão que eu fiz, beleza? Pra você dar uma sacada. Vamos lá, então. Você pode comprimir manualmente, como eu falei, ou automático. Aí é você que decide, beleza? Pra você que é novato, uma mão na roda. Vamos lá, então. Vou soltar um pouquinho o som aqui e já já vou usar a compressão de inteligência artificial pra que a gente possa sentir um pouco do que acontece. Vamos lá. Beleza, o som tá aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a leitura, pra que ele possa me dar a melhor compressão pra esse som. Como é que funciona? Bem simples. Você solta o som e aperta aquele botão verde ali. Vamos lá. Viu que legal? Ele fez uma compressão aqui de 1.8 no ratio, menos 29 no threshold. O meu release ele botou automático. E o ataque ele botou em 76 milissegundos. Ele fez uma curva aqui no Nita, onde você também pode modelar essa curva. Bem bacana isso aqui, tá bom? Você pode fazer essa modelação em alguns pontos. Bem legal aqui no, vamos ver o que ele fez aqui no side-shin. Ele não mexeu muito no side-shin, tá bom? Me deu aqui o espectro de compressão 100%. Tem um color aqui que eu posso mexer, deixar mais brilhante ou mais dark. E o estilo também, né? Mais clean ou distorção. Bacana, legal. E eu posso fazer aquela modelação fina, né? Eu vou fazendo só os ajustes finais pra deixar do meu jeito. Legal pra caramba. Agora eu vou usar aqui um preset, já que eu fiz de compressão meu mesmo. Tá bom? Presta a música. E vamos ver como é que ficou aqui. Vamos lá. Então agora a gente vai comparar o que eu fiz, né? E o cenário 1 aqui dele, tá bom? Que ele fez automática. E vamos ver qual que ficou mais legal. Vamos lá então. Vou comparar o dele primeiro e depois eu vou jogar pro meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, o meu cenário ficou um pouquinho com mais compressão, achatou um pouquinho mais e o volume também ficou mais baixo. O dele ficou com mais volume e achatou um pouquinho menos. Mas muito parecido ali. Cada compressão, uma com a outra, bem parecida. Tá bom? Então é isso aí, galera. Esse é o Smart Comp 2, tá? Um produto excelente pra novatos, pra pessoas experientes. Com certeza você tem que ter aí na sua galeria de plugins, beleza? Eu sou o André PJ, produtor musical, engenheiro de áudio. Estou sempre aqui trazendo essas novidades, ferramentas, tudo pra que você possa produzir um som de qualidade. Divulguem o canal pro seu amigo. Pra você que chegou agora, se inscreva no canal. E pra você que está procurando mixagem e masterização, é só falar com o irmão aqui. Um abraço. Fui! Olá você! Já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização, com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção. É só entrar em contato pelo circuitoativobrasil.gmail.com circuitoativobrasil.gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo. Vai lá! Não perca tempo! Tchau! Tchau! Tchau!